Podemos revelar... Desculpa, porque estamos a receber aqui uma informação. Acabámos de receber a informação. Foi ao segundo. Foi agora. Prometo que isto não foi planeado. A nossa regi... Nem eu sei se tenho força. É um bocadinho. A nossa regi recebeu um telefonema. Podemos dizer o nome da pessoa? Podemos dizer quem é? Podemos. Recebeu um telefonema? Podemos ou não? Digam-nos, por favor. Podemos dizer? Então não digas. Não digo? Não. Eu prefiro que a pessoa diga. A pessoa vai entrar ao telefone? Eu prefiro... Aguardemos um bocadinho e... Vamos respirar um bocadinho. Nós fomos completamente apanhados de certeza. E se for assim é porque Deus nosso Senhor está tudo... Está tudo alinhado. Tenhamos todos calma. Há um bocadinho de água. Está tudo alinhado. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, Cláudio. Olá, Maria. É assim, eu estou lavada em lágrimas. Eu estou entre a preparação do programa da tarde e acompanhar o vosso programa Para já, parabéns pelo vosso programa. Parabéns por nos encherem as manhãs de energia, de alegria. Eu dou os 35 mil euros. Eu vou colocar-me em conta. Sejam felizes. Obrigado, Manel. Manel. Obrigado. Oh, Manel. Sérgio e Patrícia. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. O Manel já desligou o Manel. Um grande beijinho. O Manel continua a ver-nos. Traga-me um bocadinho de água, faz favor. Nós não estávamos mesmo à espera. Nada disso estava combinado. Preciso de um copo de água, faz favor. Estava ligado na TVI, como é óbvio. Ouviu a história pelos vistos e decidiu que os 35 mil euros são vossos. Será depositado na vossa conta. É um presente do nosso Manel. Também este copo de água não foi exato. Para você, nós estamos. É a vida. É a vida. Aconteceu. O Manel nasceu no dia de Natal. É verdade. Olha lá. Não sabia. No dia em que perderam tudo, é o dia que viu nascer o Manuel Luís Gonçalves. Neste momento é quem decidiu entregar-vos de volta o sonho. Sérgio e Patrícia não sei se estão em condições. Eu mal estou em condições de falar. Imagino vocês, mas... O Manel estreou hoje à tarde do programa. Está a preparar. Estava a acompanhar. O Manel estreou hoje à tarde do programa.